Bom dia! Tudo bem, meu amor? Hoje eu vim falar com vocês sobre esse lançamento da abelha rainha que pra mim, eu espero que seja o melhor lançamento em questão a essa linha, né? Tipo, um clareador, de gel clareador e tudo mais. Já estamos falando de lançamento, se você gosta de lançamento, se você gosta da abelha rainha só começa deixando um like, já começa também se inscrevendo aqui no canal, tá bom, meu amor? Temos uma playlist aqui, ó, cheio de vídeos da abelha rainha, então é só seguir aí o baile e assistir todos os vídeos. Bom, vamos lá! Tô aqui com a revista da campanha de agora, campanha maravilhosa, com muitas coisas boas e tá aqui o lindo, olha só, tá aqui ele, tá? Aí fala, ele é um gel dental branqueador com carvão ativado, utilizar diretamente sobre a escova e ele também não prejudica a integridade do esmalte do dente, tá? Ele está por R$8,99, de R$15,49 por R$8,99 com 41% de desconto. Vamos conversar um pouquinho, o que acontece? Eu tinha esse em pó aqui, tá vendo? Tinha esse em pó. Antes de ter desse, eu tinha um de menta branco, aí lançou esse, eu comprei. Mas quando eu comprei esse em pó, eu já tinha colocado o aparelho, mas eu nem tinha um. Comprei e vim testar. Vou contar aqui a minha experiência com esse em pó, eu com o aparelho, tá bom? Aqui não tem como eu mostrar pra vocês como é que fica aqui, porque eu acabei despachando ele. Não fiquei com ele não, acho que ele foi minha irmã, se não me engano. Mas o que acontecia? Eu escovava o dente com esse em pó e esse, o pozinho, ficava todo no meio do aparelho, gente. E pra tirar aquilo? Cara, eu enxaguava, enxaguava, enxaguava com essa escova de novo e não saía do dente. Aliás, não saía do aparelho, né? As borrachinhas também, eu vi que ficou tudo grudado nas borrachas. Então, assim, esse preto em pó, eu não indico pra quem tem o aparelho, tá? Se você não tem o aparelho, legal. Ele realmente é muito bom, ele realmente funciona, ele realmente clareia os dentes, tá? O em pó, qualquer um deles. Ou o carvão, ou de menta, ou de morango, qualquer um deles ele realmente clareia. Eu acho que clareia até mais que esses daqui. É que esse daqui eu ainda tô testando, né? Esse daqui com o aparelho, eu não indico pra você que usa o aparelho, porque eu tive uma péssima experiência. Foi uma luta. Eu ainda tentei por outras vezes e não deu certo, gente. A gente grudava tudo no aparelho, era uma lupa. A gente vai ter aquilo e eu abandonei. E foi quando eu comprei esse daqui, ó. Aí eu comprei o de menta. Comprei esse que já é branquinho, entendeu? Ele é todo branco. E aí tudo bem, aí deu certo. Porque daí, né, não gruda nada. Se fica no dente alguma coisa, não dá pra ver porque ele é branco. Porque mesmo você enxaguando bem, às vezes fica com uma coisinha, sabe? Tem que enxaguar muito, gente. Tem que enxaguar muito bem com esses pozinhos. Principalmente se você comprar esse daqui. E aí, gente, como eu gostava muito dele, né? Só que não dava pra usar com o aparelho. Quando lançou esse daqui, eu falei, meu Deus do céu. Eu preciso testar esse negócio. Preciso usar ele. Porque se esse não deu certo, pode ser que esse dê. Porque ele é só um gel dental, né? Não é o próprio pó. Então, eu preciso comprar e comprei. E o meio, olha só. Eu vou colocar na escova pra vocês verem como que ele é a textura dele, tá? Eu usei ele, como chegou ontem. Antes de ontem, as coisas da bela. Então, eu tô usando ele por uns dois dias só. Mas, assim, eu preferi usar antes de vir aqui pra poder falar um pouco mais dele, tá? E sim, gente, se glória a Deus nas alturas, ele é fácil, sim, de tirar. Tá? Na hora de enxaguar, enxagou, acabou. É uma pasta, um creme dental mesmo. Só que mais escuro, né? Ó, eu vou colocar aqui na escova pra vocês verem como que ele é. A textura dele é uma textura grossa, sabe? Não é uma textura fininha, não. Olha só. Vendo, ó? É uma textura bem grossinha, ó. Que não cai na escova, ó. Ele é uma textura grossa. E eu reparei nele que ele é bem parecido com aquele tradicional, sabe? Esse gel aqui, o tradicional, o azulzinho. Eu vou deixar aqui do lado numa foto dele, ó. Esse daqui eu usei já por umas seis, sete vezes que eu comprei. Acabou, comprei de novo, porque eu gostava muito dele. A única coisa que eu acho é que ele não clareia tanto igual pó. Tá? Eu acho que o pó clareia muito mais. Só que daí, o que você pode fazer? Você pode estar usando ele e colocar com o pozinho aqui em cima e escova o lente aí. Aí você vai sair... Não precisa nem de luz, que o seu lente vai clarear a vida toda, entendeu? Então, assim, eu gostei dele. Eu tô usando, gostei muito. Principalmente pela praticidade, ele também é de carvão. E ele tem uns... 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 como é que chama? Uns pontinhos, sabe? Eles tem... eu quero lembrar pra vocês, porque é muito pequenininho. Eles tem uns pontinhos, assim, meio brilhoso. Não sei, deve ser do... do creme mesmo, né? Nesse embalagem, eu também já falei isso. Óleo fresco, gel dental, brinqueador de carvão ativado. Limpa e clareia os dentes gradativamente, tá? Não é uma coisa da noite pro dia, gente. É gradativamente. Você vai usando de manhã, usando de manhã, de manhã, à noite. Na semana toda que você usa, você já vai ver a diferença. Embora na primeira vez que você escova o dente, você já vê a diferença com ele, tá? Você não vê um dente super claro, mas você já vê a diferença. Com pó, então, você vê uma super diferença. Uma super diferença mesmo, tá? Eu gostei. Tô usando, tô usando ele. Inclusive, eu acabei de escudar, né? Eu vou escovar o dente, se eu usar ele de novo. E claro, eu vou pegar ele de novo, né, gente? Ele é pequenininho, ele cabe em qualquer lugar. Eu gosto muito desses de orientar pra velha rainha, pra levar pra viagem. Porque eles cabem em qualquer necessário que você colocar. Ele cabe, se acomoda bem. Não ocupa espaço, então eu gosto bastante dele por isso, tá? Mas a questão de clareamento, o em pó ganha, tá bom? O em pó clareia muito mais. Eu acho que na primeira escovada, na primeira escovação, você já vê a diferença no clareamento dos dentes, tá bom? Eu não vou ter que ir antes e depois pra mostrar pra vocês, desse daqui, porque eu comprei agora, tá? Mas eu vou tá colocando lá no Instagram. Lá no Instagram a gente tem uma pastinha, abelha rainha, tá? Eu vou deixar uma foto pra vocês verem. Essa pasta eu coloco todos os feedbacks lá, tá? Então eu vou tá colocando lá. Mas assim, de primeira impressão, é o que eu falei pra vocês. Ele me lembrou muito o tradicional. Ele não mancha os dentes, igual o aparelho, né, quem usa o aparelho, igual o em pó manchou, entendeu? Então ele é bem um gelzinho mesmo, uma coisa bem suave, ele não tem um gosto ardido, não tem. Ele é bem parecida, o mesmo sabor do tradicional, gente. O mesmo sabor. E é isso, tá? Eu acho que ele você vai ver um resultado melhor, usando realmente todos os dias, certinho. Pra você ver aí uma caridade nesses dentes, né? E esse é o vídeo, super rápido, né? Falando desse lançamento da abelha rainha. A abelha rainha, por lançar esses negócios maravilhosos. Por lançar esses produtos super úteis, pequenininhos, ficavam em qualquer lugar. Eu adoro tudo que é pequenininho, assim, porque acomoda em qualquer lugar, gente. Eu amo. E se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever aqui no canal para os próximos vídeos, tá? Como eu já falei aqui no começo do vídeo, aqui vai seguir a playlist da abelha rainha, porque já tá tudo programado, entendeu? Se você quiser continuar aqui, ó, senta aí, minha filha, e assista. Tem muitas coisas boas, muitos conteúdos bons da abelha rainha, pra você que tá começando a remender. Pra você que tá acabando de conhecer sobre a marca, se eu já acabei de conhecer, comprei alguns produtos, gostei, quero conhecer mais. Mas, cara, segue assistindo os vídeos aqui, que tem muita coisa pra você conhecer, tá bom? Beijo, meu amor, um beijo aqui no coração lindo. E a gente se vê no próximo vídeo, tá? A gente se vê e a gente se encontra aqui amanhã, tá bom? Seremos aqui juntos novamente, tá? Um beijo e até lá. Tchau. 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 Tchau.